Olá, eu sou o Marconi Heringer, professor e projetista com mais de 25 anos de experiência. Nós vamos começar a desenhar e fazer nossos primeiros desenhos em 3D. Então na aula de hoje, fique ligado, você vai aprender 3D, hein? Fique ligado aí no vídeo, está muito bacana. 4. De cada 5 vagas de emprego e estágio na área de engenharia, arquitetura e design de interiores, pedem a habilidade de desenho técnico e autocad. Você pode esperar terminar a faculdade e tentar encontrar um emprego, sem nenhuma dessas habilidades. Mas você também pode fazer o curso comigo, adquirir essas habilidades antes de todo mundo e conseguir logo o seu primeiro emprego e sair na frente. Então acesse aí, curso de desenho técnico.com. Você pode ter acesso ao nosso material gratuito de desenho técnico. Fique aqui na descrição do vídeo. Lá você também encontra o nosso canal no Telegram, onde toda semana eu dou dicas exclusivas apenas para quem está dentro desse canal. Olá! Seja bem-vinda mais uma videoaula. Na videoaula de hoje a gente vai dar continuidade à nossa série sobre o Inventor. Como eu já falei com você, os nossos vídeos são sempre práticos, né? Eu sempre vou partir de uma peça, de um desenho, para ficar bacana. Para você não ficar simplesmente aqui assistindo e tendo aqueles conceitos vazios, beleza? No vídeo de hoje eu vou explicar uma peça e vou aplicar alguns conceitos dentro dela. Alguns são necessários, outros são apenas didáticos, mas são necessários para o futuro, para outras peças, beleza? O vídeo de hoje está muito legal, então já vai aí se inscrevendo no canal, caso você não seja inscrito. Ative o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. E lembre-se de curtir e compartilhar esse vídeo com seus amigos. Tudo isso vai ajudar bastante o canal e você não gasta nem um tostão com isso. Vamos lá! A ideia aqui é que você faça fazendo junto comigo. Então tudo que eu for fazendo, você vai fazendo. Se for necessário, você pare o vídeo, vai lá no seu software e faça também. Então nós vamos começar aqui clicando em parte, a gente vai criar uma parte. Mas você pode vir aqui também, new, new, novo, novo arquivo. E aí a gente vai selecionar essa opção aqui, standard IPT. Se você tiver com a versão em português, é padrão, versão padrão, IPT padrão, tá? Porque a gente vai desenhar uma peça e eu quero garantir que ela esteja aqui em milímetros. Então observe aqui para garantir que ela esteja em milímetros. Então aqui eu já vou aplicar alguns conceitos e vamos fazer também um desenho, tá? Então a gente vai começar um novo sketch, um novo esboço. E nós vamos selecionar este plano aqui, o plano XY, né? XY plane, né? Vamos selecionar aqui e basta clicar. Se você não assistiu e não entende como fazer isso, assista os vídeos anteriores, beleza? E eu vou começar fazendo esse desenho aqui, ó. A gente quer fazer o desenho dessa peça. Eu vou começar com essas linhas inacabadas de propósito para explicar alguns conceitos para você de como usar o software. E depois a gente vai partir para esse desenho aqui, essa vista frontal. Claro, a gente vai fazer as extrusões e o 3D dele também. O bacana aqui é realmente o 3D, né? Vamos lá então. Bom, gente. Então eu vou fazer uma linha aqui que mede 100, tá? Uma linha que mede 100. E está mais ou menos passando 15 para cima, né? Vamos fazer essa linha aqui. Eu vou começar essa linha aqui em qualquer ponto, tá? Vou clicar aqui, ó. Garantir que ele esteja vertical. Fazer 100 aqui, sem nenhum problema. Beleza. Agora, de propósito, vamos passar aqui para a segunda linha. A gente pode observar o seguinte, olha. O comprimento dessa linha vertical é 100. O comprimento dessa linha aqui horizontal também é 100. Vamos fazer também. Mas ela passa um pouquinho da outra. Isso aqui tem uma função lá no futuro que eu vou explicar. Algumas funções, voltar com algumas outras, né? Mas vamos lá fazer isso aqui. Por enquanto, eu vou fazer sem nenhuma preocupação. Vou fazer uma linha aqui, ó. Simplesmente passando um pouquinho com 100. Sem nenhuma de preocupação de qual a medida aqui. Depois a gente vai ver isso aqui, tá? Legal. Agora a gente vai descer 35 e virar aqui 40. Vamos lá. Vou lembrar mais uma coisa também. Os conceitos que eu já ensinei nos vídeos anteriores, eu não vou voltar sempre neles, né? Quando eu achar que é uma coisa que a gente usa menos, que talvez você tenha esquecido, eu falo. Quando eu achar que não, que tá tranquilo, eu vou seguindo em frente, beleza? Ok. Agora aqui embaixo a gente tem uma linha. Ela tá aqui a uma certa distância aqui. Ela tá vendo? Ela tá a 135 aqui desse canto, né? E ela tá a 98.96 desse extremo aqui. Então agora eu vou precisar de outras referências. Mas beleza. Vamos seguir em frente, olha. Se ela tá a 135 e se ela tá a 65 aqui, vamos fazer essa linha aqui de forma livre, tá? Não precisa ser a medida certa. Vamos desenhar essa linha aqui. Ela vai ter um comprimento de 130 por 50. Bom, a primeira coisa que eu quero que você observe é que todas essas linhas são azuis. Quer dizer, elas não têm nenhuma restrição. Elas podem ser alteradas e elas não têm nenhum parâmetro, nenhuma referência. E é sobre isso que a gente vai falar aqui agora, tá? Bacana. Vamos lá entender então esses parâmetros, essas referências, né? A gente quer agora juntar, ligar essas linhas, né? Então a gente vai aprender dois comandos novos, tá? Vamos aprender um comando aqui bem bacana, que é o comando trim. Então eu clico aqui no trim. E eu vou simplesmente trazer o mouse pra parte que eu quero tirar e vou clicar nele, olha. Ele vai tirar a parte ali. E ele vai movimentar aqui livremente a peça se necessário porque ele não tá seguindo nenhuma restrição. Então ele tá seguindo por enquanto apenas a referência de medida que eu coloquei pra ele, que era 100. Então ele volta pra cá ao invés de reduzir a peça, beleza? Mas por enquanto não tem problema não. Lembrando que no comando trim, no AutoCAD, é um pouco diferente, até um pouco mais complexo. A gente tem que selecionar, definir onde vai cortar. Aqui é bem simples. Vamos usar agora o comando extend. Esse comando é estender, né? Então a gente vai simplesmente, olha. Cliquei aqui. Vamos usar agora o comando extend. Cliquei aqui. Eu vou trazer o mouse aqui, olha. O que que vai ocorrer? Ele vai tentar esticar a peça, tá vendo? Completar a peça. Mas quando eu clico, ele não faz isso. Por quê? Ele tá dizendo, olha, Isso aqui tá tendo uma... Você tá dando dois comandos diferentes. Aqui você disse que essa linha tem que ter 50 de comprimento. E agora, você quer que eu faça uma extensão dela e eu não tô conseguindo. Então eu não sei o que que você quer. Você deu duas ordens diferentes. É como se você falasse assim, ó. Vá pra direita e também vá pra esquerda, né? É impossível. Então a gente não tem como fazer. Então o que que eu vou fazer aqui agora, olha. Eu vou selecionar essas duas linhas, justamente pra mostrar essa opção pra você. E nós vamos fazer duas linhas aqui, simplesmente livres, olha. Sem colocar nenhuma medida. Cheguei a um ponto qualquer. Cheguei a um ponto qualquer. Pronto. Fiz aqui passando um pouquinho aqui, né? Um pouquinho pra baixo. Passei e pronto. E agora eu vou de novo no comando Extends. Então lembra que a única linha que tem medida agora, observe que a cota está aqui no 40, mas ela não está aqui nessa linha da direita. Bacana? Então vamos lá. Vamos clicar aqui nessa linha. Ela chegou até ali em cima, olha. Eu vou clicar aqui, ó. Ela vai chegar até esse alinhamento aqui, ó. Tá vendo? Ela estendeu, o software já entendeu que era pra chegar até nesse próximo alinhamento. Ó, beleza. Agora já tem as minhas linhas ali alinhadas. Agora eu posso começar a utilizar algumas ferramentas interessantes. Por exemplo, eu posso começar a usar as restrições. Falei assim, olha, essa linha não pode ficar solta aqui, né? Então vamos usar aqui os constraints, né? Ou seja, as restrições aqui. A gente vai começar a colocar parâmetros nele. Vamos vir nessa primeira opção aqui, ó. Um constraint coincidente, né? Vamos clicar aqui. E eu vou clicar aqui no topo dessa linha e no topo dessa outra. O que ele vai fazer? Essa linha que não tem medida, ele vai mover pra outra que tem que medir 40. Agora eu vou dar um Ctrl Z pra voltar. Eu vou fazer o contrário. Da mesma forma, ele vai trazer o desenho à direita, mas sem alterar essa medida. Por quê? Porque eu disse que essa medida tem que ser 40. Bacana? Agora vamos manter, olha, o comando continua ativado. Vamos fazer agora nessa parte de baixo. Então ele trouxe essa linha pra cima e encurtou esse lado direito aqui. Por que ele fez isso? Porque eu tenho dimensões, cotas, no resto, né? No resto eu coloquei medida aqui e nesse eu não coloquei medida. Bacana. Professor, mas eu observei lá, eu sei que você é observador, cara. Eu já vi isso aí, hein? Eu observei lá que a cota dessa parte de baixo, olha, observe aqui, ó. Ela não é 100, ela é 98,96. Isso tem um motivo de ser assim, tá? Por quê? É um motivo didático, porque eu quero mostrar pra você como fazer isso aqui agora. Então a gente desenhou com 100, mas não é 100, é 98,96. O que a gente vai fazer? A gente vai clicar duplo aqui na cota, simples assim, ó. 98,96. Vou dar Enter. E o que aconteceu aqui? Ele ajustou as medidas. O resto continua com as medidas de 100, 35 e 40. Então ele tá sempre ajustando aqui por baixo, que é onde pode se ajustar sem nenhum problema, sem nenhum compromisso da peça. Legal? Viu que bacana? Muitos conceitos novos aí a gente tá aprendendo aqui com essa peça, né? Bom, agora a gente tem aqui, ó, um círculo com raio de 5, né? Se ele é raio de 5, ele é diâmetro de 10. Então a gente vai começar a aprender aqui a desenhar o comando Círculo. Vou clicar aqui nessa opção Círculo. A gente tem aqui algumas opções, ó. Centro e ponto, tá? A gente tem também tangente e elipse. Então eu vou clicar na opção Centro e ponto mesmo. E eu não vou escolher o lugar. Vou fazer aqui, ó. Coloquei o círculo ali. Lembro que eu tô colocando ali diâmetro, né? 10, Enter. 10 de diâmetro, né? Porque era 5 de raio. Beleza. Ah, mas aí ficou errado, professor. Tá longe das beiradas e tal. Aí isso que é o bacana desse software. Olha, aqui eu posso colocar a medida nele. Eu vou colocar um parâmetro aí, uma referência. Qual que é o legal da gente utilizar essa opção de dimensões, esses constraints aqui? Aqui é um constraint de dimensão, uma restrição de dimensão. É que depois se eu precisar de alterar, basta eu mudar a medida e mudo inclusive o 3D. A gente vai ver isso na aula de hoje. Olha que legal. Então, se você não tá inscrito, se inscreva aí, né? Tá muito bacana. Vamos lá. Dimensão. Eu vou selecionar aqui o círculo e vou trazer o mouse até a lateral aqui, olha. Então ele já colocou uma cota pra mim ali, ó. Bacana. Vamos colocar a cota aqui. Bom, qual é essa distância que a gente quer aqui? Vamos ver lá no Photoshop, né? Essa distância é 10. 10 por 10. Então, beleza. Eu vou digitar aqui 10. Então ele ajusta. Como todo o resto aqui tá travado, né? Ele ajusta. Bom, professor, mas isso é muito legal, cara. Ajuda a gente bastante. Eu consigo entender isso. É legal, mas a gente tem que tomar cuidado, porque às vezes a gente pode dar dois comandos que eles vão se contradizer, né? Então duas ordens que se contradizem não é bom, porque o software não vai conseguir fazer, não vai conseguir te entender. Então a gente tem que seguir uma lógica e às vezes se torna um pouco mais difícil. Em peças simples assim, até que não. Legal. Vamos colocar a medida aqui. Continua ativo, tá vendo? Continua ativo o comando. Eu vou clicar no círculo e vou trazer até a lateral, olha. Iluminou de verde, cliquei. Trouxe aqui. Cliquei. Agora eu vou colocar aqui, ó. Aí ele ajustou minhas duas medidas. No futuro, se eu precisar de mudar, eu vou falar, poxa, 10 ficou apertado, eu quero pôr 11, mas eu vou clicar duplo na cota e ajustar. Tá pronto aqui o meu desenho, beleza? Poxa, mas que legal, hein? Aprendemos vários conceitos novos. Beleza. Agora a gente vai finalizar o desenho. Finish sketch. Aí você fala, assim, professor, mas tinha um negócio lá, um outro desenho, um troço oblongo lá. O que que é isso? Vamos lá, ó. Isso aqui tá aqui, ó. A gente tem nesse desenho várias outras coisas, tá? A gente tem, por exemplo, a gente tem mais furos circulares, tá? E a gente também tem esse furo oblongo. Mas eu vou deixar pra fazer isso depois, justamente na próxima videoaula, pra poder mostrar e evoluir aos poucos, né? A gente trabalhar um pouco de conceitos e evoluir na peça nos ajuda a assimilar melhor. Porque se a gente ficar só falando, 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 sem treinar, a gente não assimila. Então tá aí pra você assimilar. Aí você pode falar assim, professor, mas onde eu encontro esses PDFs com esses arquivos, essas coisas todas? Tudo isso tá no meu curso. Essa aula está no meu curso também, mas lá no meu curso tem muito mais aulas. Aqui no YouTube eu coloco mais ou menos uns 5% do que eu produzo por curso. E no curso eu entro mais em detalhes. Tem apostilho de apoio, conta com o meu suporte pessoal. Então se você quiser se destacar, sair na frente de todo mundo, lembre-se, faça o curso de desenho técnico comigo. Curso de desenho técnico.com, você vai aprender esse software e muitas outras coisas, tá? Vai aprender sobre desenho técnico que é a base, né? Essa parte 3D. Depois a gente fala sobre várias outras coisas lá no curso, tá muito bacana. Muito completa, a gente vai ter várias novidades aí também no futuro, tá? Bacana. Então olha só, todos esses círculos, eles estão a 10 por 10 das laterais, mas eu não vou fazer por enquanto, tá? Tem uma razão pra eu não fazer isso e a gente vai entender no futuro. Então beleza, fiz aqui meu desenho, tá certinho, finalizei. E agora eu quero fazer uma extrusão disso, né? Então a gente vai querer fazer o nosso 3D, né? Vamos clicar aqui em extrude. E aí fica legal, olha, ele não selecionou nenhum perfil, porque ele tá aqui meio sem entender o perfil. E aqui a gente vai aprender uma coisa super importante, olha só. Se eu trouxer o mouse aqui e clicar nas linhas, ele vai fazer um extrude, mas não vai fazer o furo, percebeu aqui? Então vamos lá, vamos cancelar. Então eu vou dar extrude novamente e aí eu vou selecionar, não a linha, mas eu vou selecionar o plano, olha. Tá vendo? Parei o mouse ali em cima, ficou tudo verdinho, vou clicar aqui. Olha que legal. Então agora ele tá extrudando, mas ele tá mantendo a furação, por assim dizer, tá? E legal, qual a largura disso aqui? Nós vamos usar, né? Eu não coloquei lá no desenho lá, mas nós vamos usar uma largura aqui de 8mm. Dá uma chapinha simples pra gente, tá? Uma chapa de 8mm. Então aqui a gente coloca essa distância, né? Essa profundidade dele aqui. E eu posso mudar as direções também. Se eu quiser extrudar por outro lado, né? Se eu quiser extrudar a partir do meio, dividindo, eu posso fazer assim e dou OK. E tá pronto aqui o nosso desenho em 3D. Então, bem um exercício bem simples, né? Bem tranquilo. E agora a gente vai aprender, na próxima aula, a fazer os outros furos que faltam. São esses outros 3 furos aqui. E aprender a fazer esse rebaixo oblongo, né? Eu vou mostrar pra você no vídeo aqui um detalhe do que é um rebaixo oblongo, né? A gente tem um rebaixo aí de uma peça bem parecida com essa. Eu vou mostrar no detalhezinho do vídeo pra você ver o que a gente vai gravar na próxima videoaula. Então, pra você não perder a próxima videoaula, ative as suas notificações, né? E deixe seu comentário. E depois comente aí se você fez, se deu certo, como é que foi, se a aula foi bacana. Isso tudo vai ajudar a gente bastante, beleza? Espero vê-lo aí na próxima videoaula. Um grande abraço e até já! Tchau!